Música Fala ai pessoal, quem vos fala é o Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, seguindo aqui com o nosso projeto Final Fantasy XIII pela Steam E seguinte, antes de mais nada galera, não se esquece, se inscreve no canal, favorita a gente, deixa o seu like, ativa o sininho pra receber as atualizações e notificações do canal Galera, só finalizando aí, lembre, dá uma lida aí nessa parte, aproveita que o game está em português pra saber várias coisas sobre o jogo, que é bem legal Tá? Vamos aqui, deixa eu ir aqui no Cristalium, o quanto eu vou evoluindo aqui, vou dar uma expandida aqui, vou em comando Vou falando alguma coisa que rolou aí, seguinte, todos esses vídeos, eu dei uma parada e comecei a postar alguns vídeos, uns 6 ou 7 vídeos aí anteriores São vídeos, digamos que eu já te tenha gravado, já tem algum tempo, tá? Então, ou seja, na verdade, eu estou mais ou menos uns 7 meses sem gravar nenhum vídeo Ah Rodrigo, você tem esses vídeos aí, mas esse vídeo galera, é assim Quando eu me empolgo, eu sei que de vez em quando, né, eu desanimo Então, o que eu faço? Eu pego e gravo a maior quantidade de vídeo que eu posso E depois eu venho editando Isso aí se for o máximo Deixa eu pegar também aqui Vou no Ravage Beleza, e depois eu vou editando, entendeu? Então, o que que acontece? Se eu errar algum comando ou alguma coisa, vocês me perdoem Porque o Final Fantasy XIII é o seguinte Você demora, né, pra você pegar o esquema de trocar os paradigmas na hora certa Então, se isso acontecer, vocês me perdoem Evidentemente que essa parte eu dei uma treinada Tanto que eu estou evoluindo aqui o Crystallion E... em virtude disso, né Pra dar aquela fortalecida Beleza? Então, vamos pegar um inimigo aqui agora Eu já vou pegar ele E vamos seguir aqui Joguei um Forte Sol aqui Tá? Vamos lá Vamos voltar com tudo Não sei se vocês perceberam, mas eu já coloquei no canal aí o Seja Membro São valores... Tranquilos, tá? É... Só pra vocês ajudarem o canal mesmo Caso você goste do canal Caso vocês achem o canal legal É interessante, tá? E... Fiquem à vontade mesmo Pagar aquela fortalecida monstra aí pra gente, tá? Pra ver se eu consigo botar o máximo de status negativo nele Vambora Agora vamos bater pra ver se a gente acelera o processo aqui Esse inimigo é bem chatinho Não é ruim de matar Mas é... O lance é tentar pegar as... As 5 estrelas que é bem... É bem chato, né Vambora Então não se esquece que nós temos o nosso padrim E que agora nós temos o Seja Membro Seja Membro Eu vou botar alguns vídeos exclusivos, tá? Mas vídeos mais relacionados à minha vida pessoal mesmo, tá galera? Nada demais não Tá? E... A galera que gosta de mim Que quer saber um pouquinho mais da minha vida Eu vou botar algumas coisas mais... Mais pessoais lá E caso você queira saber Ou coisa parecida Fique à vontade aí Tá bom? Então Dá aquela fortalecida Não mata ninguém, por favor Muito obrigado Vem pra cá Vou ter que curar de novo Vai ter jeito Tá muito fraquinho Vamos curando Pra cá Vamos ver se pega... Ó Já saiu os status de novo Que legal Tentar botar os status Se a gente consegue botar status Status... Não Status negativo Que é importante Que isso foi antes Com esse inimigo aí Vou ter que curar Tentar bater assim mesmo Vamos lá Começa a dar essas apeladas aí Mas faz parte Vamos lá Vamos lá Vamos lá É bem tenso né galera É bem tenso mesmo Esses chefes do Final Fantasy XIII Eles são bem equilibrados Vocês viram que eu dei uma evoluída boa No... 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 No cristalion E ainda tô sofrendo um pouquinho Vamos lá Vamos lá Vamos ver se eu termino com ele agora Ah que ele tá em Stegra Vamos, vamos, vamos 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 ver se eu consegui Beleza Três estrelas Cinco estrelas Que é o mais importante Então beleza Vai ter muita história agora Tá Espero que vocês não reparem Também o meu microfone O microfone anterior meu Queimou Tô jogando nesse antigo mesmo Mas eu vou tentar dar uma Uma Melhorada nele Ah o filho do César Daddy, eu tenho você Dodge Por que você está aqui? Porque você prometeu Mas... Como você chegou aqui? Se tornou um cristal Galera, olha isso Se tornou um cristal, galera, olha isso The capture of undesirables Parece que esse foi o foco do seu sonho. Dodge se tornou admirável e serviu o cocoon no processo. Você deveria ser orgulhoso dele. Mr. Katzrein. Dodge foi uma ótima ajuda. Ele poderia sentir o poder da origem de Paul. Isso deixou-nos cuidar de você. As palavras podem expressar nossa gratidão. Os dados que ele proporcionou sobre o Enemiless C foi... Invaluável. E falando de gratidão... Nós aumentamos o registro da planta do Enemiless C. Esses são o pulso do C por trás do que aconteceu. Nós chegamos perto de um cocoon, Falci. A foto é um pouco grana. Mas eu tenho certeza que você reconhece isso. Não consigo lembrar qualquer coisa. Você perdeu muito tempo juntos. Fang, vamos lá. O que nosso foco importa? O que importa? Você quer ser um monstro? Eu apenas... A foto é um pouco mais fácil. Nós sabemos o que importa. Não é? Nós somos inimigos do Cocoon. Você sabe o que eu digo? Jame a parte e abraça um pouco. Eu vou começar a lembrar nossas lembranças. O que? A terra do céu. Vamos lá. Quem é você? A tria do céu. Pai! Meu Deus. Sim, aquela jovem terrorista é desolvido na Iridate Gorge. É a razão que Dodge foi feita pela escala. Irônico, não é? A mesma garota que você está protegendo é a pessoa que roube seu filho. Não! Espere! Vamos terminar o trabalho? Ou você preferir? A colonel no bot, o que agora? Seguem e observem. Como muitas vezes a Lúcia matou seu próprio? Beleza, então o César aí viu tudo o que aconteceu né, vamos lá, deixa eu dar uma olhada nos paradigmas aqui galera Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer o que eu tenho que fazer com esses paradigmas mesmo, vamos lá Por que eu mesmo tentava morrer, o que estava esperando não era algo que eu poderia mudar Você é frio-brado Lindo para que as pessoas confiariam em você, usando eles como espelhas Quantos que você tem que pegar com você? Eu... Um coelho e um matador As pessoas que você usam não conseguem viver Por que você deveria? Você está cansado de viver com a maldade? Então morre com isso Veneel Veneel Meu nome é Herba de Veneel Eu sou uma lição de Grande Pulse E para todos no Cucum O mal Me pegue para seu filho Não você mesmo Veneel Você acha que você morre? E é isso? Você acha que você morre e tudo vai ser açúcar e rainbows? Então o que eu posso fazer? O que você quer de mim? Se eu não morrer ou morrer, o que você quer que eu faça? Não me perguntar Você escolher isso Eu não sei Não Não sei Eu não sei É terminado Não há nada a fazer A atingir não vai ajudar Não estamos vivendo Não estamos vivendo Ok, fine Você quer me? Come and get me Vamos lá, galera Vamos ver se eu consigo Pegar esse summon aí Que é o summon do Sass Vamos botar primeiro O enfraquecer, que é importante Vamos lá Oh, você vai amar isso Isso vai ficar Se a gente não conseguir Eu vou tentar Fazer de outra forma Vamos lá A gente tem que bater nele Até que aquela barrinha roxinha ali Se encha, tá, galera? Então vamos ver se eu consigo Conhecer isso Meu, meu, meu Paradigma não tá bem propício Tinha que ter um Ravage Dois Ravage Pra adiantar o processo Vamos lá Enfraquecer ele de novo Será que eu vou jogar também? Acho que eu vou jogar um Um Libra Scope Eu acho que fica bom também Vamos lá Aqui, ó Já foi Beleza, pegamos O ideal aqui É você botar dois Ravage Porque é isso que aumenta O status Mas não teve como Tá de boa Pegamos os mesmos cinco estrelas Você também pode Aumentou o CTB Do Seth Você pode também sair Tá, galera? E voltar Isso é Não tem problema nenhum com isso Agora vamos assistir o finalzinho aí Não tem problema nenhum com isso Não tem problema nenhum com isso As coisas podem ser excusadas. A chute de filhos não é uma coisa. A gentileza como o seu, você não esqueça. Certo. Certo. E ai galera, será que aconteceu em? Não. 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 Vê que. Cuidado com essas coisas. Para todas as tareas, há uma ferramenta perfeita. Toda a cocônia era contra nós. Com nós mortos, eles tinham certeza que tudo iria voltar. Voltar ao jeito que antes.